Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, ela que é Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que nos alcance junto a Seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, alegria estarmos juntos mais uma vez para meditarmos a Palavra do Senhor. Quero te convidar a pegar a sua Bíblia, lá no livro da 1ª Reis, 1ª Reis, capítulo 21, versículos de 11 até o versículo 16. 1ª Reis, capítulo 21, versículos de 11 a 16. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Os homens da cidade, os anciãos e os notáveis, com cidadãos de Nabote, fizeram o que ordenava Jezabel, segundo o conteúdo da carta que lhes tinha mandado. Promulgaram um jejum e fizeram Nabote sentar-se num lugar de honra. Vieram então os dois miseráveis, colocaram-se diante dele e fizeram publicamente a seguinte deposição contra ele. Nabote amaldiçoou a Deus e ao rei. Depois disso, levaram-no para fora da cidade, onde foi apedrejado e morreu. E mandaram dizer a Jezabel, Nabote foi apedrejado e morto. Quando ela soube que Nabote foi apedrejado e morto, foi dizer a Acabe, Vai e toma posse da vinha que Nabote de Jezrael te recusara vender. Ele já não vive, está morto. Acabe, tendo ouvido dizer que Nabote morrera, Levantou-se e dirigiu-se para a sua vinha, para tomar posse dela. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, Este trecho do livro da primeira reis que nós acabamos de ouvir, Que traz este fato, este julgamento e esta morte de Nabote, Ele tem início num desejo de Acabe, rei da Samaria. Acabe tinha seu palácio e ao lado do seu palácio havia uma vinha de Nabote. E ele desejava este terreno, que ficava ao lado de sua terra, Para lhe fazer uma horta. E fez uma proposta a Nabote de que ele cedesse esta sua vinha, Que ele lhe daria uma vinha melhor, Que ele lhe daria, se ele não quisesse a vinha melhor, Lhe daria em pagamento, dinheiro, para que ele pudesse adquirir outro campo. Mas Nabote não quis. E então, sabendo disso, Jezrael, Uma mulher que era uma mulher estrangeira, Mas casada com este rei, este rei Acabe, Ela então trama toda esta situação para fazer morrer, Fazer morrer aquele que não aceitou vender a vinha Nabote, Diz Jezrael. Faz isto para que, então, o seu esposo Acabe possa tomar posse desta vinha. E contrata duas pessoas para darem testemunho contrário a Nabote, Dizendo que ele havia falado mal de Deus, Que ele havia falado mal do rei, E por isso, a ira do Senhor se abatera sobre a cidade. Então, tudo armado, o sangue inocente é derramado. Veja, a gente precisa sempre tomar cuidado Para que estas coisas não se concretizem na nossa vida. Para que uma paixão desgovernada, Para que uma vontade de ter algo Não seja capaz de fazer com que a gente vá ao ponto de passar a perna em alguém, Vá ao ponto de machucar alguém, Vá mesmo ao ponto de destruir alguém. Nós, meu irmão, minha irmã, precisamos aprender a lidar com nossas frustrações. Nós, meu irmão, minha irmã, precisamos aprender que mesmo diante do nosso desejo de ter as coisas, Existe algo muito maior do que isto, Que é a palavra do Senhor, Que nos ensina a viver da forma adequada, Que nos orienta a viver da forma correta perante os olhos de Deus. Algumas linhas atrás, neste mesmo livro, Primeira Reis, Vai aparecer que Acabe foi o pior de todos os reis, Fez pior mal aos olhos, perante os olhos de Deus, do que todos os reis. Porque ele era um homem que, junto com sua mulher, Não tinha nenhum escrúpulo. Para ele tudo era possível. Os fins justificavam os meios. Se ele queria algo e era necessário matar alguém, Assim ele fazia. Se a esposa via que era necessário matar alguém para tirar esta pessoa do caminho de Acabe, Assim Jezabel fazia. Uma mulher má, Que influenciou um rei de Israel. Veja, Mesmo aqueles que buscam, de alguma maneira, seguir o Senhor, Se começam a se misturar com pessoas que não têm Deus no coração, Podem acabar se enveredando por lugares que não deveriam estar. Nós precisamos também, Além do cuidado com as nossas paixões, com os nossos desejos, Com a nossa vontade. Às vezes vontade de ter algo que não nos pertence, Às vezes vontade de não seguir os caminhos do Senhor, Nós precisamos também ter cuidado com as nossas amizades, Com as pessoas que falam ao nosso ouvido, Com as pessoas que chegam para nos orientar, Dizer que não tem problema fazer isso porque ninguém está vendo, Dizer que não tem problema fazer aquilo porque ninguém vai saber, Tomemos cuidado. Não nos deixemos influenciar pela maldade que às vezes está na outra pessoa, Ou mesmo pela maldade que muitas vezes surge em nossos corações, Sejamos capazes de arrancar de uma vez por todas de nossas vidas, Todo sintoma de maldade, Seja aquilo que brota no teu coração, Seja aquilo que está na palavra do teu pseudo amigo, O que deve ficar em nossa vida é sempre a palavra de Deus, O que deve ficar em nossa vida é sempre o ensinamento do Senhor, Por isso no dia de hoje nós queremos também pedir ao nosso bom Deus, Que nos conceda a graça da sua bênção, E nos livre de todas as ciladas do inimigo, O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado.